O mínimo que você precisa saber sobre o que a gente comemora hoje, Proclamação da República. Primeira coisa, foi uma grande mudança, mas não tão grande como a gente gostaria de imaginar. 15 de novembro, gente, de 1889, aconteceu o nosso primeiro golpe militar. Sempre digo que é o primeiro de vários, porque teve muitos. Os militares, eles montam nos cavalos, vão às ruas e declaram o fim da monarquia. Ou seja, a família real que existia aqui, ficava ali em torno do Dom Pedro II, o imperador do Brasil, com a princesa Isabel, enfim. Essa família é obrigada a ir embora, é expulsa do Brasil. Eles abandonam o Palácio São Cristóvão e vão embora. Eles embarcam em navio na madrugada do dia 17 e vão pra Europa, de onde eles vieram uns 80 anos antes. Só que assim, aqui no Brasil, estruturalmente, gente, pra quem ficou, nada mudou. As pessoas que assistiram aquele desfile todo, aliás, do golpe, elas não entendiam nada do que estava acontecendo. Os poderosos, eles continuam no poder. E aí o Brasil, ele seguiu ainda por muito tempo, um país rural, analfabeto, extremamente desigual. Só que o cargo máximo do chefe de Estado, ele não era mais passado de pai pra filho, como na época do Império. Agora quem mandava era o presidente, que era escolhido por meio do voto. E essa foi a grande mudança, da monarquia pra república. Só que detalhe, só votava quem sabia ler e escrever, o que era tipo 15% da população. E aí a grande questão que fica aqui é, eu não sei se a gente tem aí muitos heróis pra celebrar, sabe? O que vocês acham? Vamos pensar. Contem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Já me segue pra mais conteúdos de história e cultura. Compartilha o vídeo pra todo mundo aprender sobre isso. Beijo. Tchau. Tchau.